Todo mundo quer ver o dinheiro render, mas na hora de investir, bate a insegurança. Por isso, muita gente ainda prefere fazer aplicações na poupança. Mas há uma outra forma de investir, simples, que garante bons rendimentos, o Tesouro Direto. O Tesouro Direto funciona como um empréstimo. Você repassa o valor para o governo federal, que utiliza essa verba em saúde, educação, segurança pública. Se você puder aguardar até o prazo final do título, resgata todo o dinheiro de volta, mais os juros. Agora, se você não puder esperar, tiver que fazer logo esse saque, não tem problema. O dinheiro é seu. O médico Sebastião Rocha aplica no Tesouro Direto há mais de 10 anos. Para ele, esse é um tipo de aplicação segura, principalmente para quem está começando a investir. Todos os bancos oferecem essa modalidade. O governo tem o site também que oferece. Então, é bem prático. Só no mês de março, mais de 65 mil pessoas começaram a investir no Tesouro Direto no Brasil. Um aumento de 55% em relação ao mesmo mês no ano passado. São mais de 2 milhões de investidores cadastrados e quase 600 mil investimentos ativos. A gente tem melhorado muito a comunicação com a sociedade brasileira como um todo. A partir do momento que eles entendem mais como funciona o programa Tesouro Direto e quais as vantagens desse programa, seja a rentabilidade, o menor risco de crédito do mercado, flexibilidade para investir, liquidez, tudo isso faz com que os investidores se aproximem mais do programa. Quer investir no Tesouro Direto? O processo é simples. Você precisa ter um CPF e uma conta em uma corretora ou banco. Depois, faça o cadastro. Você vai receber uma senha provisória que dá acesso restrito a compra, venda, saldo e saque do Tesouro. Troque a senha provisória por uma pessoal que tenha de 8 a 16 dígitos, entre letras, números e outros caracteres. Pronto. Agora é só escolher o título e começar a investir. E são várias opções. Há títulos baseados na Selic, na inflação, com prazos de resgate mais curtos ou mais longos. Você pode se planejar completamente investindo no Tesouro. Então ele tem investimentos que são interessantes para curto prazo, para médio prazo e para longo prazo.